Oi, eu sou a Joana, este aqui no Verdes Van Gogh, e hoje a gente vai falar sobre One Shot. One Shot é um videogame que com certeza me destruiu emocionalmente. Não bastava um determinado de jogar Undertale, eu tinha que jogar One Shot. E depois dele, minha vida nunca mais foi a mesma. E esse jogo veio a mim graças a minha prima Fernanda, né? Então esse vídeo é dedicado a ela, que maravilhosamente divulga toda semana o meu vídeo. Muito obrigada, prima. Muito obrigada a todos que me ajudam e que me apoiam e que toda semana me mandam feedback positivo. Fico feliz que vocês estão gostando. E é isso. Bem, One Shot é um jogo indie, significa que foi feito com uma pequena equipe de produção, um jogo com um baixo orçamento, né? Produzido por companhias pequenas. E o jogo foi escrito e desenvolvido pela Eliza Velasquez e pela Casey Hill. Ele foi lançado como um demo gratuito lá em 2014 na loja da Steam. E depois ele foi lançado a versão finalizada em dezembro de 2016. Esse é um jogo que é muito difícil falar dele sem dar spoiler. Mais do que o Brother, que podia contar mais sobre a história, a aventura dos dois irmãos. Mais do que o Undertale, contar que você tem três caminhos diferentes. E se você quiser saber mais sobre os outros jogos que eu falei, que falam de narrativa, que falam de quebra-cabeças, você percebe que eu tenho um estilo de jogos favoritos. Clica no link na card ou os links na descrição. Os vídeos sobre o Brother e o Undertale vão estar lá pra você clicar e assistir eles também. Com o Undertale e com o Brother, eu podia contar um pouco mais sobre a história. Com o One Shot desde o começo, ele é um mistério atrás do outro, ele é uma surpresa atrás da outra. E o universo vai te contando sobre ele aos poucos. Então eu vou aqui tentar meter as coisas mais importantes e interessantes que eu possa contar. E quem sabe desenvolver uma curiosidade pra que você possa ir lá jogar o jogo. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que esse jogo, ele usa metaficção. E o que significa? Normalmente quando há isso, é quando a obra, ela te indica, ela faz com que você perceba que você está vendo aquela obra daquele jeito. Então, por exemplo, um filme que quebra a quarta parede, né, que toda hora te lembra que você está assistindo um filme. Seja Curtindo a Vida do Oitado, Deadpool, a série do House of Cards. Você tem um personagem interagindo e meio que te lembra que você está assistindo uma obra que está contando a vida daquela pessoa. E no caso do Unshot, você tem a situação e nas palavras dos próprios desenvolvedores, o jogo sabe da sua existência. Você como jogador, você é um personagem dentro do jogo. Foi criado que você existe nesta história, você existe nesse jogo. Então o jogo é meta por causa disso, porque você, o jogo tem essa consciência que é um jogo, então você está o tempo todo pensando que aquilo é um jogo, mas ao mesmo tempo você está jogando, então prepare-se para as surpresas. E por isso eu te digo para você jogar o jogo com a tela minimizada. Vai aparecer a opção de você dar full screen, não faça que nem eu que dei full screen, depois travou, eu tive que começar tudo de novo, várias tretas. Então, jogue o jogo com a tela minimizada, ela vai aparecer pequenininha. Outra dica que eu tenho que lembrar para vocês é que o jogo chama One Shot, que significa uma chance, uma tentativa, uma vez só. E o próprio jogo vai te avisar logo no começo, you only have one shot. Você apenas tem uma chance, uma tentativa. E esse one shot é um dos nomes dos achievements. Achievements são as conquistas que possuem no sistema da Steam. E para quem não conhece a Steam, é uma loja de jogos, né? Então você baixa o aplicativo da Steam e lá você pode comprar vários jogos para você jogar. E tem a biblioteca, você tem os seus amigos, você vê quantas horas os seus amigos estão sofrendo. Aí encontra os seus amigos, vê em quanto tempo você passa jogando os seus jogos, né? Fica lá o seu registro. E também fica as suas conquistas, que são criadas pelos próprios desenvolvedores dos jogos. Conforme você vai completando missões, pode ser nível, depende muito do jogo quais as conquistas você vai ter. E o one shot, ele tem uma conquista chamada one shot, que significa você jogar o jogo inteiro sem parar. Para mim isso deu quase 6 horas. E para você conseguir esse achievement, significa que você tem que jogar de uma vez. Mas e se eu não quiser jogar de uma vez no mesmo dia? O que você pode fazer é, existem certos pontos na história onde você vai ter um modo de salvar. Você vai perceber que você vai salvar o jogo e o jogo vai fechar automaticamente. Não foi você que fechou, é o jogo que fecha quando você salva. Aí nesse momento que você vai poder sair, fazer uma pausa, mas aí quando você voltar, você tem que jogar o jogo completo. Você tem que jogar ele até a próxima vez que você salvar. Se você apertar o ESC para sair do jogo e você forçar o encerramento do jogo, sem ter salvado, além de você perder o que você fez, você vai perder a chance de fazer esse achievement, que é jogar inteiro de uma vez só. Então se você é que nem eu, que gosta de conseguir todas as conquistas, essa é a dica que eu tenho para dar. Como eu disse anteriormente, você é um personagem dentro do jogo, mas você não é protagonista. O protagonista na verdade é Nico. Essa coisa é fofa e maravilhosa. Nico é uma criança. E no inglês a gente tem como genderless child, assim como no Undertale. Simplesmente uma criança que não precisa determinar se é menino ou menina, você pode interpretar como você quiser, você pode simplesmente interpretar como uma criança. Essa não é a parte que importa. Você e Nico são dois personagens. E vocês dois são jogados nesse mundo que vocês não sabem o que é. Você, por ser um jogador que está jogando um jogo novo. E Nico, por estar lá, por ser esse personagem, esse protagonista do jogo. Então vocês dois vão descobrir logo no começo do jogo que são responsáveis por levar o sol, sim, o sol, que é uma lâmpada, até uma torre lá numa outra cidade. Ao longo da história você vai descobrindo mais sobre esse mundo, e o que ele significa, como ele surgiu, por que você precisa levar esse sol, qual a importância do sol, qual a importância do mundo. E aí, nesses momentos, o jogo vai ficando cada vez mais meta. Eu confesso que de vez em quando eu dou uma assustada, porque o jogo fala com você, ele fala com o jogador, né, então, de certa forma, que a gente deixa em suspense. Então é legal você ver um jogo que sabe que ele é um jogo e sabe que você é um jogador, né. Então é uma experiência diferente que eu não tinha tido antes. E pra ir de onde você está, onde você surge, até a torre, você vai ter que trabalhar com puzzles, né, resolver o quebra-cabeças. Que pode ser achar objetos, juntar objetos, procurar pessoas, conversar com elas, entregar certos objetos a certas pessoas. Existe esse negócio de você ter que investigar o que está acontecendo. Eu super recomendo que você fale com todo mundo, olhe todos os objetos, leia tudo que tiver pra ler, as páginas de caderno que tiver pra ler, leia tudo pra você poder saber exatamente onde você tem que ir, o que você tem que fazer, com o que você tem que falar. É fuçando, é indo todos os lugares que você vai descobrir exatamente o que você precisa fazer. Se você joga Undertale, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse jogo. Ele tem algumas diferenças, ele não vai ter um modo de luta que o Undertale tem, ele não tem esse lado do RPG, mas ele é uma história de aventura, ele, como eu disse antes, personagens repensados, todo o conceito de arte desse jogo é muito bonito. Cada cidade que você passa, ela tem um conceito completamente diferente. E no fim das contas, mexeu bastante comigo, com os meus sentimentos. E assim como o Undertale me fez pensar escolhas que você faz num videogame, né? E eu gosto desses jogos, assim, são diferentes, porque às vezes você... tá tão acostumado a jogar os jogos iguais, eles têm um objetivo, missão, subir de nível, fazer isso, aquilo. O importante é o jogar, é o melhorar uma habilidade. Aqui não, nesses jogos a experiência da história, da narrativa, é mais interessante, ela é mais importante, e ela é o que leva o jogo. Então, eu acho que mesmo pra quem não manja muito de videogame, que, por exemplo, ai, eu não tenho todas as habilidades. Por exemplo, o Undertale determina que, aos poucos, você vai progredindo, você vai melhorando, você vai melhorando as batalhas. Aqui, como não tem a batalha, os atalhos do teclado são muito fáceis de usar. É você se movimentar, é esse botão pra abrir o menu, é esse botão pra escolher um item, é muito fácil. Então, eu acho que você consegue, com isso, se divertir e jogar essa história, independente da habilidade. Eu acho que aqui as habilidades são outras, coisas, a ideia por trás é outra. Mas mesmo que você goste dos outros tipos de jogos, eu acho que ainda você pode gostar dessa história. Eu acho que a história é motivante o suficiente. E sem querer dar spoilers e estragar a sua experiência com esse jogo, é aqui que eu termino o meu vídeo. Mas não tem problema. Mês que vem, abril, vai ser um mês que eu não tô sabendo lidar ainda. Semana que vem, tem vídeo sobre Shazam, o personagem da DC Comics que vai estrear o seu filme semana que vem. Daqui duas semanas tem vídeo sobre Game of Thrones, já que vai estrear a oitava temporada. E daqui três semanas tem vídeo sobre Vingadores Ultimato, já que vai estrear este filme. Ou seja, abril vai ser um negócio muito louco. E se você não quer perder nenhum momento de abril, clique em se inscrever aqui embaixo, clica no sininho que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe um joinha pra ajudar o canal. E deixe aqui nos comentários dicas de jogos, dicas de filmes, dicas de séries, games, animes, enfim, tudo. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e quem sabe eles podem virar tema de futuros vídeos. É com isso que eu deixo vocês aqui e até semana que vem. Tchau!